Pelo menos 12 pessoas são suspeitas de participar do esquema de cancelamento de multas. Até o momento, quatro servidores do DETRAN foram afastados e tiveram acesso ao sistema suspensos. Inicialmente tivemos um servidor envolvido que fazia banca, ele pediu esse cancelamento, a gente conseguiu constatar no sistema que uma multa foi apagada e aí rastreamos a quadrilha. Levantamos mais outros três servidores, dois de carreira, um já demitido a semana passada pelo governador Ronaldo Caiado, os demais afastados das funções, foram tirados senhas e também serão demitidos. Além dos servidores, despachantes e empresários também estariam envolvidos no esquema que durou pelo menos dois anos e anulou mais de 300 multas. A irregularidade foi descoberta há dois meses. A partir daí foi instaurado um procedimento interno para apurar como tudo acontecia. Toda semana o DETRAN Goiás recebe decisões judiciais para anular autuações que foram aplicadas de forma irregular. Mas quando esse documento chegava até as mãos da servidora do DETRAN, ela aproveitava para colocar outras multas sem a permissão da justiça. Segundo as informações, para que isso acontecesse, o interessado precisava pagar uma taxa no valor entre 20% a 40% do valor total da multa ou outra taxa fixa de 200 reais. Isso daqui é uma decisão judicial. Então o DETRAN recebe semanalmente algumas decisões judiciais onde vem uma determinação do juiz aqui ao final. Nesse caso específico aqui para cancelamento de algumas multas. Os servidores aproveitavam essa situação e cancelavam outras 15, 20 multas. Essa quadrilha específica começou há cerca de dois anos, mas essa prática no DETRAN vem de muitos anos. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás para que haja investigação. Primeiramente, formação de quadrilha. São mais de uma dezena de pessoas. Podemos chegar a duas dezenas de pessoas envolvidas nessas fraudes que levaram vantagem. Segundo, inserção ou retirada de datas do sistema do DETRAN. Terceiro, corrupção. Então além de voltar a ser inserida a multa no sistema, aquele dinheiro que ele pagou para a propina já era e pode acontecer a qualquer momento da Polícia Civil ou Ministério Público bater de madrugada na sua porta para te levar para a cadeia. Então é intolerância no DETRAN com a corrupção. Todas as multas canceladas de forma clandestina serão inseridas no sistema do DETRAN, encaminhadas para os condutores para que façam pagamento. E os pontos da irregularidade serão colocados na Carteira Nacional de Habilitação. Com certeza. É dinheiro que a gente está recuperando para o cidadão.